Opa! Fala galera, tudo bom com vocês? Estou dando tranquilidade, tudo na paz. Aqui é o Lucas, começando mais um vídeo nesse canal. Lindo, maravilha, gostou, trilhas. Opa! Bom, hoje é um vídeo muito esperado. Muita gente pediu, beleza? Então, como eu sou legal, tá ligado? Eu sou parceiro, tipo... Hoje eu decidi trazer esse vídeo aqui, meu parceiro. Então, se você, sei lá, quiser... Sei lá, seu dedo dizer... Eu quero deixar o like aqui nesse vídeo, tá muito legal. Pô, o like tá meio cinta, tá ligado? Com depressão, parece. Então, deixa o like pra ele ficar azulzinho, feliz. É a vida boa. E, mano, se você for novo e quiser se inscrever aí, vai me ajudar bastante, tá ligado? Um número, mano. Um número é uma pessoa e uma pessoa é um inscrito. E um inscrito meu é um inscrito lenda. Então, muda esse número que tá aí, meu parceiro. Vamos arrumar os 20 mil inscritos. Eu tô muito feliz. Obrigado. E, mano, eu já vou pedir desculpa aqui, porque... A qualidade não tá nos melhores. Eu gravei pelo J.O.Mini do meu pai. E não foi muita coisa que eu gravei, por causa que a gente tava com armazenamento esgotado. Eu tava com armazenamento esgotado, tá ligado? Aí eu dei uma limpada. Porque a J.O.Mini tem só oito de memória. Aí eu dei uma limpadinha. E pronto. Também ficou ruim por causa que... Porque eu gravei deitado, tá ligado? Eu botei o celular dele no meu queixo. E botei meu celular assim na minha frente. Aí ficou um pouquinho ruim, mas... Dá pra ver. E eu gravei mais pra vocês verem o gelo agachando, pulo de emulador e tal. Também pra provar que eu já tô despriming, tá ligado? Aí você vê aí, pulo de emulador, gelinho. E aí no final eu vou deixar o mini highlight, beleza? Tamo junto aí. Obrigadão. Tamo junto aí, nós. Falou. Próximo vídeo. Ah, e se você quiser um vídeo pra assistir aí de Handicam, Deixa aí nos comentários, mano. E deixa muito like. Que eu posso estar trazendo um com mais qualidade, tá ligado? Eu vou pedir pra alguém gravar pra mim. E vou ensinar passo a passo o gelo. Tchau. 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 Tchau.